Olá, investidores. Hoje, 15 de setembro de 2017, sexta-feira, estamos começando mais um Para Onde Vá o Dólar. Eu sou a Liakim Pereira de Sá e vou falar com vocês como foi a performance do mercado, principalmente para a moeda, hoje. Bom, no pregão de hoje a gente teve uma mudança de comportamento expressivo para os dois principais contratos, tanto de índice quanto de dólar futuro. Pela manhã a gente tinha as principais bolsas lá fora trabalhando de forma mista, algumas no campo negativo, até trouxeram uma abertura para o índice brasileiro, para o Ibovespa, no campo negativo e para o dólar por aqui no campo positivo. Muito dessa movimentação se deu ao novo míssel que a Coreia lançou, que sobrevoou o espaço aéreo do Japão. Isso acabou trazendo um pouco mais de receio por parte dos investidores internacionais e as bolsas lá fora reagiram negativamente. Não foi diferente com a bolsa aqui, o mercado à vista, como eu falei, logo na sequência abriu precificando uma queda expressiva nos principais papéis. A gente teve um gap significativo em Vale, acompanhando também a queda da sua comodidade, do minério de ferro, que teve uma movimentação também expressiva de queda. E por sua vez, o dólar trabalhava no campo positivo. Ao longo do dia, os investidores se acalmaram com relação a essa questão. Aqui no quadro interno também, a questão doméstica, as principais notícias do lado político. A gente não teve muitas novidades negativas especificamente e aí o mercado acabou virando de lado. O dólar que trabalhava no campo positivo, devolveu toda a variação e voltou para o zero a zero. Ficamos ali na casa dos 3,125, 3,123, bem próximo do zero a zero para o dólar, devolvendo a alta que tinha pela manhã. E a bolsa, o Ibovespa, conseguiu ter mais um dia de muito otimismo com uma virada de jogo, uma virada de lado muito forte. Como eu falei, iniciou no campo negativo, porém o mercado foi retomando a sua movimentação de alta, seguindo a sua tendência predominante dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos meses para o Ibovespa e mais um dia expressivo para o mercado. A gente ressalta que essa questão da Coreia, essas questões que é difícil controlar por parte dos investidores, trazem muitas incertezas. Então, a gente ainda deve ver o mercado sentindo essa questão. Claro, torcemos para o melhor, mas é a única grande preocupação que a gente tem nesse momento, tirando, claro, a questão política brasileira. Por aqui, como eu falei, as notícias foram mais tranquilas, a gente tinha também uma agenda bastante tranquila para o dia de hoje, vencimento de opções, e isso acabou deixando o mercado ainda no campo positivo para as ações, para o Ibovespa e o dólar, devolvendo toda a sua movimentação. Bom, sem muitos destaques, além disso, a gente segue acreditando na tendência predominante de alta para o Ibovespa, a gente segue acreditando que o dólar tem sua tendência bem definida de baixa e, claro, o que a gente deve ficar atento, o que pode trazer alguma surpresa, ainda continua sendo a questão da Coreia e também a questão da política interna brasileira. Eu vou ficando por aqui. Segunda-feira temos um novo Para Onde Vá o Dólar com vocês. forte abraço, bons investimentos a todos vocês e nos encontramos no próximo programa.